Olá, hoje é sábado 5 de abril e você acompanha a Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. Comissão Nacional da Verdade. Hoje você confere um balanço da série e também a última reportagem sobre o tema. Tem também uma entrevista sobre os reflexos do período ditatorial no Brasil. E hoje também é dia de agenda cultural. Você fica por dentro de dicas de atrações e cinema para os próximos dias na região. E você confere ainda os detalhes e previsando o tempo para o domingo em todo o estado. Eu sou Isadora Meia. Eu sou Jéssica Zang. Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. Na semana que marca os 50 anos do golpe militar de 1964, o Conexão se dedica a exibir uma série sobre a Comissão Nacional da Verdade. Os objetivos da Comissão estão em apurar graves violações de direitos humanos durante a época da ditadura militar e ajudar a construir um país cada vez mais democrático e justo. No total, a produção conta com cinco episódios com o depoimento de personagens ligados ao período e ao trabalho desenvolvido pela Comissão. Agora a gente aproveita para relembrar esses depoimentos. Acompanhe. No primeiro episódio exibido no Conexão, você conferiu o depoimento de Carlos Frederico Guazelli, coordenador da Comissão Estadual da Verdade do Rio Grande do Sul. Na produção, ele falou principalmente sobre como funcionam os trabalhos das comissões espalhadas pelo país, que ajudam no trabalho da Comissão Nacional da Verdade. As comissões da verdade não são para outra coisa senão isso, senão para reunir pela memória dos que viveram, pelos que testemunharam, pelos documentos existentes. Por isso é que a Comissão de Memória e Verdade reconstitui essa verdade histórica que não está completa, que não foi contada de todo. Bom, o terceiro passo, esse da justiça, não é nosso. Esse tem que ser um Estado Democrático de Direito, das instituições democraticamente criadas para isso. Polícia, Judiciária, Ministério Público e a Justiça propriamente dito. A segunda reportagem contou com o depoimento do professor e coordenador do curso de Direito da Unicinos, André Olivier. No episódio, ele falou sobre a preocupação quanto às violações aos direitos humanos ocorridas no Brasil nas últimas décadas e comentou ainda sobre as expectativas quanto ao relatório que será divulgado pela comissão. Você viu que a data para entrega do documento teve o prazo prorrogado. De maio passou para o dia 10 de dezembro de 2014, dia em que se comemora em todo o mundo a luta pelos direitos humanos. A minha expectativa é de que a Comissão Nacional da Verdade lance um relatório abrindo de vez os arquivos públicos da ditadura militar. Eu espero com a comissão que locais onde ocorreram torturas, locais onde o Estado praticou crimes de lesa humanidade, sejam divulgados, os nomes das pessoas sejam também divulgados, tanto de pessoas que cometeram crimes quanto das vítimas, a identificação também dos locais. Depois foi a vez de conferir o depoimento de Jair Kriski, coordenador do Movimento de Justiça e Direitos Humanos. A organização é a mais antiga do tipo no país e, durante a ditadura militar, ajudou duas mil pessoas a se refugiarem no exterior. Como o movimento possui muitos documentos que comprovam as atrocidades cometidas na época e a participação de militares do Brasil, Argentina, Chile e Uruguai na Operação Condor, por exemplo, as Comissões Estadual e Nacional da Verdade consultam frequentemente o acervo. Não há semana em que a Comissão Nacional da Verdade não nos consulte sobre um episódio, sobre um detalhe, sobre uma pessoa vítima ou membro do aparelho repressivo brasileiro. Então, nessa parceria, vamos trabalhando. E no quarto episódio da série especial, Cristine Rondon, coordenadora do Comitê Carlos de Ré, falou sobre os trabalhos realizados pelo Comitê. Nosso Comitê é anterior à própria Comissão Nacional da Verdade. A existência de uma Comissão Nacional da Verdade é, em parte, resultado de uma luta que nós nacionalmente organizamos junto com comitês de todo o Brasil, seja feita a justiça a necessidade de se conhecer essa história para que as violações de direitos humanos não se repitam. E agora chegou a vez de conferir a quinta e última reportagem da série especial sobre a Comissão Nacional da Verdade. Você vai acompanhar o depoimento de Suzana Lisboa. Ela é ex-militante e integrante da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos da ditadura militar. E eu mostro para você. Uma história de luta, garra, medo e dúvidas. Esta é a história de Suzana Keninger Lisboa, ex-militante da ditadura militar e viúva de Luiz Aurico Tejeira Lisboa, ex-militante e desaparecido político. Desde 1967, três anos após o golpe militar, o casal passou a participar dos movimentos estudantis do Colégio Estadual Júlio de Castilhos, em Porto Alegre. Eu estudava no Júlio de Castilhos, em 67, eu comecei a estudar no Julinho e ali era o centro de efervescência do movimento estudantil secundarista, era em torno do Júlio de Castilhos. Eu comecei a participar do movimento estudantil, integramos a União Gaúcha dos Estudantes Secundários, a UGES, na única gestão de esquerda que teve na época. E depois me integrei à Ação Libertadora Nacional. Eu casei com o Luiz Aurico em 69. Ele foi condenado a seis meses de prisão pela tentativa de reabertura do Grêmio do Colégio Estadual Júlio de Castilhos. Por incrível que pareça, a tentativa de reabrir o Grêmio do Julinho rendeu uma condenação de seis meses com base na Lei de Segurança Nacional. A partir daí nós passamos a clandestinidade e atuando na Ação Libertadora Nacional. Após a condenação de Luiz Aurico, o casal passou a viver de forma clandestina. Eles passaram por vários estados do país, vivendo em condições precárias e passando por momentos de medo. É muito difícil, muito duro, muito horrível, muito pesado. Mas é uma renúncia a tudo que tu imagina que tu possa almejar na vida. Estudar, ter uma casa, uma família, filhos, ter uma comidinha quente no fogão. Nós passamos noites e noites sem ter onde dormir, passei muita fome, vivi em circunstâncias extremas de medo, mas eu me orgulho muito de ter feito parte dessa geração que não teve medo de enfrentar a ditadura. Em 1972, durante uma viagem de Porto Alegre para São Paulo, Luiz Aurico sumiu. O corpo só foi encontrado em 1979, enterrado em um cemitério na cidade de Perus, no interior paulista, com o nome falso de Nelson Bueno. Durante as buscas, várias pistas falsas, muitas delas fornecidas pelos militares. Uma delas até sugeria que ele estivesse casado com outra mulher e morando no Uruguai. Em 1979, nós localizamos que ele tinha sido enterrado com o nome falso no cemitério Dom Bosco, que fica em Perus, São Paulo. Esse cemitério foi inaugurado e para lá começaram a ser levados os militantes assassinados. Inicialmente, inclusive, se previa ter um crematório nesse cemitério. Um inquérito foi reaberto para apurar as causas da morte do ex-militante. O primeiro indício seria de que ele teria se suicidado no quarto de uma pensão do bairro da Liberdade, em São Paulo. No entanto, Suzana desconfiou do laudo. Em 1982, pediu para que esse mesmo inquérito fosse reaberto, para investigar quais as reais causas da morte do marido. Mas ele foi encerrado sem qualquer questionamento. Após isto, o corpo veio para Porto Alegre, onde foi enterrado. Mas até hoje não se sabe qual foi o real motivo que levou à morte de Luiz Eurico Tejeira Lisboa. Só agora, em 2012, eu solicitei aos peritos que integram a Comissão Nacional da Verdade que examinassem as circunstâncias da morte do Luiz Eurico e eles provaram de que o suicídio não existiu. Agora, como ele foi morto, eu até hoje não sei. Durante esse mês, os intervalos da programação da TV e da Rádio Unicinos, você acompanha todos esses depoimentos exibidos pelo Conexão. E para saber mais sobre como foi essa produção, acesse o blog qualéotema.wordpress.com No próximo bloco, a gente continua falando sobre a Comissão Nacional da Verdade e outros reflexos do período ditatorial do Brasil. Nós já voltamos. Comissão Nacional da Verdade